15 AVES COM BICOS INCRÍVEIS CONHEÇA AS ESPÉCIES Cruza bico comum. Este pequeno pássaro é muito interessante por possuir o bico cruzado, que lhe permitem abrir as pinhas para extrair as sementes. São encontrados principalmente na América do Norte e na Eurásia. 15 KALAU BICÓRNEO Extremamente belos e com bicos exuberantes, esta espécie é conhecida como Tucano da Malásia. Podem chegar a uma envergadura de 1,80 metros e um peso de 3 quilogramas. Sua aparência é inconfundível. BEIJA FLOR BICO DE ESPADA Esta ave é incrível! A única do mundo que possui o bico maior que o corpo. Seu bico permite que possa se alimentar do néctar de flores mais compridas e pode ser usado também em disputas territoriais com outros beija-flores, porém pode dificultar seu voo. COMPARE O TAMANHO DO BICO DO BEIJA FLOR DE ESPADA COMPARE O TAMANHO DO BICO DO BEIJA FLOR DE ESPÉCIA Fantástico, né? PAPAGAIO DO MAR Papagaio do mar. Esta ave é conhecida como palhaço do mar, por causa das faixas vermelhas e pretas em seu bico. Realmente encantadora. COMPARE O TAMANHO DO BICO DO BEIJA FLOR DE ESPADA Kiwi. Esta ave é muito interessante e bem curiosa. Não possui asas. Mas, nosso foco neste vídeo é o bico. É a única ave no mundo com narinas externas na ponta de seu longo bico. Por essa razão seu olfato é excepcional. KALAU DE CAPACETE Esta ave está na nossa lista de bicos incríveis, nada mais, nada menos porque seu bico é mais valioso que o marfim. É intensamente procurado na Ásia, onde é moldado em obras de arte. KALAU RINOCERONTE Este pássaro é exuberante. Seu bico é grande e leve, coberto na base por uma crista, ou capacete. FRAGATAS A fragata é uma ave exótica e seu bico é comprido, com a ponta dobrada em gancho. Os machos possuem uma bolsa vermelha abaixo do bico, que serve para atrair as fêmeas, armazenar alimentos e amplificar sons. TUCANOS Na nossa lista, não poderíamos deixar de lado os tucanos. Acreditamos que são os bicos mais lindos do mundo, além da variedade das espécies. SEGONHA MARABU É uma ave muito grande. Chega a atingir uma altura de 110 cm, um peso superior a 9 kg e uma envergadura de asas de 3,5 m. Seu bico é enorme, forte e afiado. FLAMINGO Assim como sua plumagem, seus bicos também são muito atraentes, tornando-os únicos entre as aves. Eles têm bicos curvos que operam como filtros quando se alimentam em águas rasas. FLAMINGO SKIMER PRETO Estas aves se destacam pelo seu bico, onde a parte inferior é bem maior que a superior, facilitando a captura de peixes. SEGONHA BICO DE SAPATO Estas aves descendem dos dinossauros e são muito curiosas. Costumam usar a ponta afiada de seu bico para matar suas presas. COLHEREIRO ROSÁCEA Esta ave ganhou o primeiro lugar da nossa lista, porque seu bico é totalmente diferente dos outros pássaros. Além de longo e achatado, parece uma colher. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal. Isso ajuda muito.